Item 31, processo 48.500, 10.92, 2013, 63. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor do consumidor livre, Samarco, Mineração S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, seccionamento LT Vitória, Ouro Preto 2, Barro Branco e LT, Barro Branco e Germano, e desapropriação necessária à implantação da solicitação do seccionamento Barro Branco na tensão nominal de 345 KV, localizado no município de Mariano, no estado de Minas Gerais. Diretor relatou, doutor Edivaldo Santana. Esse é um processo como outro qualquer, de declaração de utilidade pública, que estava no bloco, foi instruído pela SCT pela nota técnica 147 de 7 de 5 de 2013. A única diferença de outros é que ele talvez seja o primeiro, a primeira dupla dada ao consumidor livre, depois daquela resolução que o Julião foi o relator. É um resumo do relatório. Procuradoria. Tratando-se de caso simples, a Procuradoria apenas vistou a minuta de resolução. Bom, como disse, é um processo como outro qualquer, que a instrução obedeceu à resolução 279 de 2007, portanto, cabe reconhecer a recomendação da SCT. Diante do exposto, que o conjunto do processo é listado, voto pela aprovação de resolução, na forma da minuta anexa, que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidor administrativo em favor da Consumidor Livre, São Marco e Mineração, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, aí listadas, localizadas no município de Mariana, Minas Gerais, e voto também pela aprovação de resolução, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação, também em favor da São Marco, da área de terra necessária à implantação da substação Barro Branco, também localizada no município de Mariana, Minas Gerais. Duas resoluções, porque uma é servidor administrativo, a outra é desapropriação. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por autorizar as dupes, a dupe e a desapropriação na forma relatada pelo diretor relator. Próximo item.